Vamos fumaça, vai, vai papai, vai preta, vamos, dá aquele voo preta, vai pretinha, vai minha menina, vai, coisa bonita do papai, ô boneca, ih, tô arrancando as penas papai, ó, eu sou a boneca do papai, papai vai passar por lá. Cá, sei, tem a preta, olha o like do papai, ih, já deu o like, papai, ih, filha, se tem os likes bicudo, que dói pra dedéu, hein? E meu, gente, então essa é uma grande felicidade das quais eu tenho orgulho de conviver com esse tipo de animais. Eu me sinto feliz e realizado, mas fico com dó, com dó dos seus, porque você não faz o que eu faço com os meus pássaros. Qualquer um dos quais quer que estejam, o qual eu esteja convivendo no momento, ou aquele que eu esteja portando, que eu trabalho dessa maneira, eu queria ter o orgulho de ver com você no meu cara, parabéns pela tua ideia, mas eu sou uma das pessoas que praticam o mesmo exercício que você faz, prática, e eu tenho a minha felicidade também própria, eu tenho o direito e o prazer de te expressar. Muito obrigado por tua ideia, Hamilton, porque geralmente eu não imaginava que o pastor ia me fascinar tanto quanto ele estava me fascinando. Não ia me abrir os olhos do jeito que eles estão me abrindo e o que eu estou aprendendo com o seu canal. Muito obrigado. Às vezes você procura, cadê os cantos? Ela está sozinha, está na bunda, está cantando muito, mas o horário de canto é sempre fora do horário de que eu faço gravação. O pássaro começa a cantar às seis da manhã, às cinco, quatro horas da manhã. Ele canta até às seis, sete horas. Para para comer, come, canta no meio do de nove e meia, dez horas, dá uns cantos, mas onze horas ele abre o bico, onze é o meio-dia. Para, para, aquele meio-dia, eu vou dar uma paradazinha, dar uma descansada, volta, canta por volta de uma, às três da tarde. Isso depende da fruteira, da localidade e a fonte de alimentação de que eles estejam. Eu estou me referindo, pássaro em casa e pássaro na natureza, pássaro no cativeiro e na realidade da natureza. Porque eu vivi esse momento, graças a Deus, com mais de vinte anos de minha vida. A experiência que ganhei com convivência com o homem do campo, a vida no campo, e isso me trouxe uma larga experiência de conhecimento a respeito desses animais. Então, meu irmão, aproveite dessas dicas, dessas informações, desse tipo de trabalho que eu faço. E faça disso a sua diversão, a diversão sua, da sua família, dos seus filhos, dos seus colegas e amigos em corrente, em volta de grupos ou em roda de campos, o que vocês participarem. Então, compartilhem, porque isso é muito importante para todo aquele que cria seus pássaros com esse tipo de carinho, com essa técnica que raiu tutelamente. Então, se você quer aprender mais, vocês entram lá no WhatsApp, Grupo de Criadores de Pássaro Preto, Grupo de Criadores de Pássaro Preto do Brasil. E lá você pode aprender com os outros instrutores, aqueles que aprenderam comigo e hoje se tornaram indicadores, ou informativos, ou os administradores do meu grupo. As pessoas que lá estão, vai te orientar no que for possível. Cada um com sua própria experiência e te dar a resposta do que eles aprenderam comigo e as ideias nas quais eles também se desenvolveram. Eu tenho aí o Cruz, no Maranhão, eu tenho o Ronaldo em Pernambuco, eu tenho o Fábio em Porto de Galinha, eu tenho o Enoque em Pernambuco, eu tenho a Elisabete no Rio de Janeiro, Alexandre no Rio de Janeiro, Eu tenho o Enoque em Porto de Galinha, eu tenho a Elisabete no Rio de Janeiro, eu tenho o Enoque em Porto de Galinha. qualquer dúvida. Eu estou, esse tempo, sem WhatsApp, estou sem telefone, porque o meu telefone foi atropelado por um carro. Não se destruiu. Se eu tenho um S21, estou aguardando a chegada dos Estados Unidos. Isso vai demorar um pouco, porque tem que passar por alfândega, essas coisas, e isso está me criando problema. Estou aguardando, ansioso, desesperado, mas eu estou aguardando a chegada dele. Enquanto isso, eu estou usando o telefone da minha esposa, mas não estou passando, não estou utilizando o WhatsApp. O meu está em estado crítico horrível, detonado. Eu vou, entro nele, alguma vez que eu consigo, de 48 anos em 48 anos, eu consigo carregar a bateria dele, e aí eu entro no WhatsApp, deixo alguma mensagem, mas não estou mandando assistência, perguntando o problema. Vou responder o pessoal hoje, aqueles que realmente entraram lá no canal e deixou as suas mensagens. Eu vou responder aquele pessoal das mensagens do canal. Mas quanto ao WhatsApp, vocês vão ficar desatualizados. Durante essa semana, ou esse mês, eu não sei porque, eu estou sem telefone. Esse é um dos grandes motivos. Meu amigo Aguilar, compartilhamento, assinatura do canal e habilite o sino. Faça com que essa maravilha linda, esse pássaro que realmente nos oferece seus cantos magníficos, e que faz a gente rei de felicidade, reinar e plenar. A gente flutuando quando a queda de uma pena dela. A gente flutua no universo, no espaço, de onde ele estiver girando e ocupando, para poder realmente, naquela serenidade, que uma pena desse roubou o piano, desta fórmula e vai caindo naquela questão da gravidade. E ela vai lentamente até chegar ao sol. Cara, você escuta os áudios de cantos desses pássaros, como vocês estão ouvindo aqui atrás na TV. O baianinho se deslanchando ali. É esse som que viaja pelo horizonte do seu cérebro, e vai até as tebradas da plataforma do universo, das cavidades do seu cérebro, e que você procura aonde é o fim da tua imaginação, e que você não encontra o orifício dessa fenda, onde chega realmente a finalidade do objetivo. Para dizer, entrei no funil aonde realmente a mente nos leva até as cavidades mais profundas. E você não sabe o tamanho da dimensão, da profundidade desse orifício. E você não sabe aonde você tem que chegar, ou se já chegou, ou se ainda vai conseguir chegar. Você fica na dúvida. Quando isso pode acontecer? A qualquer momento. A partir da hora desse instante que você faz esse tipo de procedimento. Como está a fumaça aí em cima da perna, andando para lá e para cá. Ela está querendo deixar para o chão para explorar as aranhas. Ela resolveu mudar, ela vai querer ir para lá agora. Eu vou virar a cama, deixa ela ir que eu vou pegar a cama. Vai preta, vai, pode ir. Já fica aí, tomou banho? Ela quer descer para passar por debaixo dos armários para ver se encontra a aranha. É esse o foco do objetivo dela. É isso que ela está instituando o que ela quer fazer. Então, irmão, a gente segue esse tipo do animal da gente. Ela foi para o lado de lá. Agora, para você ter ideia, eu vou pegar aqui o celular para te ajudar. Já viu onde ela está? Passeando ali, ela quer descer para passear embaixo. E a filhota quer tomar um banho? Não. Quer o papai botar água. Vai olhando para o chão. Então, ela quer descer para ir caçar se tem aranha. Esse é que é o foco do objetivo dela. Vamos ficar aqui. Que é para a gente ver ela procurando ali. E a gente vai fragar na hora que tiver. Está vendo? Olha que coisa linda. A cor dela preta, brilhante. Ela quer descer. É, pai. Desce preta, vai. Pode descer, papai. Desce. Para estar louco, vou pegar ela lá no chão. Lá no chão não vai dar para enxergar não, porque o piso é preto. O que é que minha filha está explorando aí, papai? Aí. Quer tomar um banho? Quer? Você deixa a papai ir botar água? Deixa. Eita, papai. Eu estou explorando, papai. Estou explorando, papai. O que eu acerto? Aqui eu cato. Vai. Pode descer. Vai, papai. Eita, que menina maravilhosa. Não é, preta? Você já viu aí, gente? Olha aí. É nada mais gostoso do que isso. Então, veja. Olha aí. Que coisa fofa. Ela está querendo que eu bote água ou ela quer descer na cuba da pia. Primeiro ela está explorando para ver se acha algum inseto. Em busca de uma aranha. Esse aqui é o foco dela. Mas como não achou ninguém, o pai vai abrir a torneira, né? Então, meus amigos, meu abraço. Fica com Deus. Vamos gravar um novo. Porque eu vou deixar ela nesse foco aí, explorando o ambiente que ela está achando aí. Então, você vê. Ela já se sentiu mais engorajada e quer sentar, descer na cuba. Entendeu? Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a torneira. Vou ver se eu consigo ir e ela sair dali. Eu vou parar esse vídeo para gravar um outro para não ficar muito longo.